Fala Guitar Hero! Nesse vídeo você vai aprender uma dica sobre como arranjar mais tempo para estudar guitarra. Uma dificuldade que muitos guitarristas enfrentam na hora de estudar guitarra é a falta de tempo. Muitos guitarristas me procuram e me enviam mensagens falando que querem se tornar excelentes guitarristas, querem se desenvolver na guitarra, mas simplesmente não tem o tempo disponível para se dedicar ao estudo do instrumento. E a verdade é que hoje em dia a gente vive num mundo complexo, cheio de responsabilidades, compromissos, e dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não sofre com falta de tempo. Muitas pessoas precisam se dividir entre trabalho, família, amigos, compromissos, e quase não sobra tempo para estudar guitarra. Isso faz com que as pessoas procurem maneiras de criar mais tempo, elas desejam ter mais tempo disponível para se dedicar à guitarra. Mas a verdade é que você não precisa de mais tempo. Você já tem o tempo disponível para estudar guitarra hoje. O problema é que você desperdiça esse tempo com distrações, com coisas que não são realmente importantes. Então a verdade é que você não precisa de mais tempo para a guitarra. O que você precisa é eliminar do seu dia aquelas coisas que não são tão importantes quanto tocar guitarra. Obviamente é impossível criar mais tempo no seu dia. Todos nós temos 24 horas no dia. O mais importante é como você usa essas 24 horas, porque o tempo é um recurso limitado. Então é importantíssimo que você use sabiamente esse recurso. Ao eliminar as distrações e as coisas que não são tão importantes do seu dia, você vai ver que vai sobrar mais tempo para as coisas que realmente importam. E eu sei que se você já tem o dia completamente lotado, você pode achar que é impossível eliminar coisas do seu dia. Você pode talvez ter a ilusão de que tudo é importante. Tudo que você faz precisa ser feito e é importante. Mas a verdade é que em algum momento do passado nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos ocupar todo o nosso tempo com coisas que não necessariamente são importantes. Então o que eu recomendo para você que quer arranjar mais tempo, disponibilizar mais tempo para estudar guitarra, é o seguinte, você tirar o momento, parar e analisar o seu dia, o que você faz ao longo do seu dia. E quando você fizer esse exercício, procure identificar distrações, coisas que você faz ao longo do dia, habitualmente, que não são tão importantes ou que não te conduzem aos objetivos que você realmente quer alcançar na sua vida. Alguns exemplos de distrações seriam a internet, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, jogos online. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. As distrações têm o seu lugar e são importantes também. Mas você deve avaliar e fazer uma reflexão de até que ponto essas coisas são importantes na sua vida e te aproximam dos seus objetivos que você quer atingir. Essas coisas são realmente mais importantes do que tocar guitarra para você? Ou essas atividades são apenas uma maneira de procrastinação ou preguiça? O caminho para você arranjar tempo para estudar guitarra, sem dúvida, está em se descomprometer com o que não é importante e eliminar as distrações do seu dia. Aí sim você vai fazer sobrar tempo para estudar guitarra. Então ainda hoje, tire o momento do seu dia para refletir e ver qual atividade que não é tão importante que você pode substituir pelo estudo da guitarra. Se você fizer isso, você com certeza vai arranjar muito mais tempo para estudar guitarra e vai conseguir criar o hábito de estudar guitarra todos os dias. Essa é uma das dicas que eu compartilho no meu curso o Como Estudar Guitarra. Nesse curso eu ensino como organizar os seus estudos na guitarra de uma forma mais eficaz, como você pode desenvolver o hábito de estudar guitarra todos os dias e como você pode se tornar um guitarrista mais produtivo para extrair o máximo de resultados das suas sessões de treino. Então se você tiver interesse em saber mais sobre o curso Como Estudar Guitarra, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo, você pode clicar e saber mais detalhes sobre o curso. Beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que principalmente coloque em prática o que eu ensinei nele. Se você gostou, deixe um comentário aí embaixo desse vídeo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Fala Guitar Hero! Esse é um vídeo rápido para avisar que eu acabei de liberar um ebook novo sobre como planejar seus estudos na guitarra, onde eu compartilho um método simples para organizar seus estudos que vai garantir que você obtenha o máximo de resultados de cada sessão de treino. Esse ebook é 100% gratuito e você pode baixar ele clicando no link da descrição desse vídeo. Nesse ebook você vai aprender como criar um plano de estudos que efetivamente gera resultados, como estruturar as suas sessões de treino para estudar guitarra de uma maneira mais eficaz, quais são os itens que você deve incluir no seu plano de estudos e quanto tempo você deve dedicar a cada item para gerar mais resultados. Além disso, eu compartilho um modelo que você pode utilizar para criar o seu próprio plano de estudos de acordo com o tempo que você tem disponível para tocar guitarra. Enfim, ao baixar esse ebook, você vai ter muito mais clareza sobre como estudar guitarra de uma maneira mais eficaz. Clique no link da descrição desse vídeo para baixar o ebook gratuitamente e comece agora mesmo a obter mais resultados dos seus estudos na guitarra. Eu te vejo do outro lado. Um grande abraço!